Quem não participa da CPI da Petrobras aqui no Senado é oposição, desde o primeiro dia, apesar de uma determinação do Supremo Tribunal Federal para que essa comissão funcionasse, não comparecem, não participam de nenhuma audiência, não tem nenhuma participação. No que diz respeito à CPI que envolve o Congresso Nacional, as situações em que nós não tivemos quórum tiveram participação de ausências da própria oposição. Nós sabemos que não há interesse, por exemplo, de investigar a fundo algumas empresas que são grandes contribuintes de campanha para a própria oposição. Não há interesse porque muitos deles já consideram que conseguiram desgastar o governo o suficiente para comprometer o posicionamento eleitoral da presidenta Dilma. Então, quando chega na hora de realmente nós irmos ao âmago das questões, como nesse âmago nós vamos ver que muito do que existe de denúncia e acusação é fumaça, então não há interesse de aprofundar.